E agora a mamãe vai brincar com ela. Essa é a musiquinha de brincar. Eu conheço um jacaré que gosta de morder. Esconde seu narizinho, senão o jacaré morde o narizinho e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de morder. Esconde o seu queixinho, senão o jacaré morde o queixinho. Eu conheço um jacaré que gosta de morder. Esconde o seu olhinho, senão o jacaré morde o olhinho e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de morder. Esconde sua barriguinha, senão o jacaré morde a barriguinha e o dedão do pé. Agora a mamãe vai brancar o móvel aqui pra ela olhar. Olha que linda, Alice! Aqui, filho! Olha que linda! Ai, que lindona! Minha princesinha! Minha princesinha! Tá dando uma sombra aqui, eu não sei o que é. Uma sombra! Tinha uma sombra na carinha do neném! Olha aqui pra mamãe! Olha a princesa! Lindona! Lindona da mamãe! Lindona da mamãe! Obrigado.